O que é que tem que saber? Amor, é por você, cara. Eu sei. Olha, eu sinto muito... Fred é um problema... E com... E... Ele escolheu ele pra ficar irritado. É, é meu problema. Mas agora ele está bem. Ele tem um ótimo trabalho com... Mães solteiras adolescentes. Deixa eu filmar você agora. Tá ruim a claridade? É isso mesmo? É isso, papai feio. Dá sorriso, papai feio. Tá tudo certo, senhora. Acho que vamos nos divertirmos. E, por favor, aproveitem bem a festa. Muito obrigado, hein? Olha, deviam fazer o... Esse é o menino da mãe. Não. Não, não se preocupe. Eu já pedi isso. Tá bom. Ô, irmão. E eu escrevo, cara. Vou lembrar disso. Tá legal. Tchau. Tchau. Tchau.